DJ Dinho, o original O que é vintinho que é o louco? Eu tô só calado, espaco, merro É o CH da ZO, brabo demais Bota o colete que é o bala da tropa, mané É que o bonde gera na alta e essa moda vai pegar Elas dança e mete o passinho pros maloca se instigar E vai descendo até embaixo e é fácil de aprender Agora tu vem sentando e faz o teu bumbum mexer Agora tu vem sentando e faz o teu bumbum tremer Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Clica pro lado, senta pro outro e depois desce devagar Clica pro lado, fica pro outro e depois pode balançar Corra trabalha Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar É que o bonde gera na alta e essa moda vai pegar Elas dançam e metem o passinho e os mais loucas se instigam E vai descendo até embaixo e é fácil de aprender Agora tu vem sentando e faz o teu bumbum mexer Agora tu vem sentando e faz o teu bumbum tremer Agora vai sentar, vai sentar Clica pro lado, senta pro outro e depois desce devagar Clica pro lado, fica pro outro e depois pode balançar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar